Sabe a expressão de se ferrar bonito Prazer tá falando comigo, prazer tá falando comigo Essa sou eu travessando nas coisas que digo Se eu cair de um lugar infinito Foi eu mesmo quem cavou o abismo Eu me xingo com meus próprios pauvrões Eu me mordo com meus próprios tubarões Eu me julgo com minhas próprias conclusões Eu tropeço nas pedras que eu julgo Eu nem mergulho e me afogo Num sonho bom, eu mesma me acordo Sou pergunta sem resposta Sou um risco sem aposta Nem sagaz, nem idiota Nem simples, nem exótica Quem odeia tem quem gosta Não sou demais Nem pouca bosta Não sou demais Não sou demais Não sou demais Não sou demais Um dia alguém lembrar, eu espero estar em outro lugar Que eu desista da minha pressa pra eu focar no que interessa Que eu apare as arestas, que eu encontre alguém que presta E que não veja claro o perigo na minha testa La 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 Legenda Adriana Zanotto